Ah, meu Deus do céu Oi, gente Seguinte Eu quero chorar, cara Eu quero chorar porque assim... Os moleques tão chegando ai pra gravar E a gente vai comer hoje inseto desidratado Pra um vlog, provavelmente esse vlog vocês já viram Mas eu to decidindo gravar um daily vlog Pra vocês verem Porque eu to um pouco Com medo Eu não quero gravar esse vídeo, não quero A ideia de gravar esse vídeo foi do Pompeu Vocês conhecem o Pompeu que edita os vlogs E trabalha com a gente E eu juro que eu quero que o Pompeu vá a merda Do fundo do coração assim, eu quero que ele vá Vá se fudar Então vamos descer e vamos esperar eles Chegarem pra eu comer esses insetos Nossa, ferrou gente, ferrou E não liguem pro meu olho vermelho aqui, tá Eu tenho um problema no olho Que se chama alergia Mas pelo amor de Deus, não vem comentar que é droga Eu sofro de uma alergia chamada Dedo no p... O Pompeu ta chegando E quando ele chegar aqui eu já vou chutar ele pra fora Porque eu não quero gravar esse vídeo não, cara Ele ta chegando esse merdinha? Cadê ele? Olha lá, ta chegando Ele ta com um sorrisinho no rosto ainda, ridículo Olha isso aqui, vem pra cá Mas é lindo ainda Eu não quero gravar Oi Vlogs Não quero gravar Mas vai ué Não vou Não dá, olha meu olho Eu sofri Era pra eu estar no hospital Comenta aí Hashtag PK fica bem Mas vai comer insetos também Eu não quero que você me mostre esses insetos, tá Eles estão ali dentro? Ah, não quero ver não É tudo esses saquinhos aqui Nossa Pompeu, eu juro que eu quero que vocês... Tem uns vivos Não vou comer Ah, eu já não tomo não Eu mato ele pra você comer Não tem problema não Tá mano, vai merda Tô nervoso Ok, ta tudo pronto aqui Vem causando terror neles Mais umas duas semanas com esse vlog O que a gente ta fazendo? Toda vez eles falam Não quero subir, não quero subir Eu não vou fazer isso E chegou a hora Vai fazer hoje Mostra, tenta mostrar pra eles alguns É que ta meio que no plástico Tá, mas ó Olha que coisas mais bonitas do mundo nosso Tem um negocinho aqui dentro Aqui ó Vai ter que comer tudo isso Tá um cheirinho Tá um cheirinho De terra ali Uma coisa saudável Uma coisa de decomposição Maravilhosa A natureza é linda E hoje a gente vai comer a natureza Oh, meu Não quero Cadê um remoto que eu achei que eles estão Estão dando uma... Ansiedade Ansiedade aqui, bicho E aí? É... Tá meio passando mal Acho que a gente vai ter que encerrar as gravações hoje E eu vou embora E eu vou embora Pai, deixa aqui não Mano, não dá, velho Eu sou uma pessoa mais fresca pra comer Eu não como vários tipos de verdura Salada, no geral Pobrinha, cebola Pizza Hut Pizza Hut Quem come Pizza Hut Quem come Pizza Hut Pronto O que você tá me pedindo? Um balde, mano Um balde? Eu acho que a gente vai dar uma gorfadinha, guys Você acha? Eu basicamente tenho certeza Não, é o seguinte A gente vai ter que responder perguntas de reconhecimento geral Ó, vocês já vêem que eu sou buu De conhecimentos gerais Então tipo assim Ah, e qual a capital de não sei ó Já não sei Qual a capital do Afeganistão É Bota fogo Certeza E aí eu tô com mais medo disso Do que os insetos Mas enfim, vamos calar a boca e vamos gravar Tá pronto? Let's do it Let's fucking do this Oh my fucking god Nossa ferrou muito Isso Isso aqui é É ó Você vai se ferrar Eu gostei como você chutou também E acertou agora Ó É crocância, que gostoso É que nem sucrilhos Participação especial da Turquinha agora Isso é bicho de seda Ai que dojo Mãe eu já comi aquele Você é mentira Ele errou já primeiro Até que abecinho que ficou no dente Que ficou presa Mãe Você sabe quantos estados tem no Brasil? 22, 24, 26 ou 27? Ah Eu já sei qual deles Mas eu não vou te dizer Não, já foi A gente já 26 26 Aeee Aeee Tu quer acertar hein A gente é buro de verdade Não conseguia nem ter ele de dar beijo no ser Ô gente A gente tá aqui gravando as ceninhas pra apresentar cada bicho Pra ficar assim e o Pompeu tá com nojo de pegar o bicho vivo. Nojento, velho. O vivo é foda com esse contorce todo, velho. Tem um monte aqui. Tem vários? Tem um monte, ó. Um monte de cocôzinho por aí também. Vai lá. Vai, joga. Ah, velho. Vai, vai. O bicho retorceiro tá gravando aí, tá? Vai. Olha, que nojo. Olha isso aqui, ó. Que bagulho nojento. Olha, meus bebês. Vocês tão bonitos, cansados, com frios. A gente tá na merda. A boca tá fedendo ainda. Por quê? Por que será? Por quê? É isso que eu ia perguntar pra vocês. Tá se você arrumado aí atrás da câmera. Como foi? Aftermath, final das contas, depois de comer os tantos insetos. Você comeu mais insetos que todo mundo. Não, a gente comeu igual com o Morimoto. Não, mas a gente comeu. Eu comi três insetos. Tá, mas eu comi dois. Eu comi dois. Eu que não ia comer nada, eu comi dois. Mas, tipo assim, o fato de eu não ter comida barata, o problema já não é meu. Nossa. Porque eu ganhei de você. Então, joga aqui. Já tá. Uma vitória duvidosa. Descutível. Ah, cala essa sua boca. A minha boca ficou fedendo. O vídeo tá lá. Quem quiser contar quantas flexões cada um fez. Não, não. Eu ganhei, gente. Eu fiz um monte de flexão, mano. Só de você ter ficado assim em várias horas, só de você ter ficado parado várias horas, eu já ganhei. Você fez metade de uma flexão? Ah, Morimoto, vamos dar uma cegadinha. Não, mas, ô, minha boca ficou podre na sexta-feira, gente. Foi o quê, gente? Gravou isso na sexta, né? Foi na sexta. Minha boca, sim. Eu fui pra balada, a mina falou... Ela falou assim, ó. Essa aqui é a minha boca. Essa aqui é a boca dela. Esse daqui é o nariz dela, tá? Normal. Aí, no rolê, a mina falou, nossa, P.K., que cheio de merda que tá saindo da sua boca. Aí eu falei, eu comi inseto hoje. Aí ela falou assim, você comeu inseto? Pra quê? Aí eu falei, por visualização. Cara, que horrível. Eu nunca mais quero fazer isso. Mas o que mudou na minha vida é que agora eu como de tudo, entendeu? Às vezes tem um insetinho em casa, eu falo, minha mãe vai matar. Ela falou, não, mata não. Não, mas assim, eu fiz os negócios porque o Morimoto não come nada. Gente, pera aí. Eles estão brincando. Gente, mentira. O que é que você pode aqui agora? Sai fora. Amigos íntimos? Eu comei inseto. Amigos íntimos eu come inseto. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Olha, eu espero que vocês tenham gostado de verdade porque não foi fácil, velho. Nunca mais, né, velho? Eu não faço isso mais. Você acha que uma versão 2 com algum convidado? Uma versão 2 com inseto? Com convidado. Se for pra deixar o convidado, só comendo. Só ele comendo. E uns bichinhos piores, talvez um escorpião? Um escorpião não pode ser. Não, isso daí não pode ser nem verdade. Meu amigo, quando eu vi aquela barata, eu já dei minha vida pra fazer aquela flexão. Imagina se tivesse um escorpião. Ah, e depois que eu descobrir que eu realmente sou burro, eu não vou fazer nada. Pois é, quem quiser a parte 2, deixa nos comentários aí, enche o vídeo de like. Se tiver, quantos likes tem a parte 2? Porque ele tá com pouco likes, Viri, então se você quiser falar... 5 mil. 5 mil? 5 mil parte 2 de inseto. Calma, se bater essa merda, 5 mil é pouco, eu acho. Espero que flop. Mano, mas eu não sabia quantos estados tem o Brasil. Sai nem fodendo, velho. Quem sabe isso aí, pelo amor de Deus, velho. Acabou de sair da escola ou teve aula ontem, porque não é possível. Nem saiu da escola, sabe? Nunca ninguém me falou isso aí, velho. Não, cara, eu não vou abrir um mapa contado. Ok, chega aí, senão a gente vai ficar mais bom ainda. Beijo. falou, 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 falou. Falou, guys. Falou.